Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne daqui a pouco às 10 horas da manhã com reitores de universidades federais. Depois, às 11 horas, a presidenta Dilma Rousseff volta a se reúne com reitores, só que dessa vez de institutos federais de educação, ciência e tecnologia. O último compromisso oficial da presidenta Dilma Rousseff é às 5 horas da tarde, quando ela se reúne com o ministro das cidades, Gilberto Kassab. Mudando de assunto, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça divulga hoje os resultados alcançados pela plataforma consumidor.gov.br. O site é uma ferramenta para a solução alternativa de conflitos entre consumidores e empresas e permite o diálogo direto entre as duas partes. O anúncio faz parte da comemoração do aniversário do Código de Defesa do Consumidor. Em uma última informação, o governo federal realiza hoje uma ação de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti nos prédios públicos federais. A ação acontece de forma simultânea em todo o país. Leandro Alarcon, direto do Planalto.